Nós temos uma jornada interessante, já é a nossa terceira aula. Falamos sobre a ética do povo e Deus, falamos da exclusividade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus, baseado nos mandamentos de número 3 e 4. Então são mandamentos que despertam muita dúvida, porque nós estamos falando do mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, e o mandamento do sábado. Então vamos tentar organizar as ideias para ver por que a gente não pode utilizar o nome de Deus em vão e qual é o valor do sábado para nós hoje, certo? Só fazendo uma recapitulação, os 10 mandamentos fazem sentido dentro da aliança que Deus estabelece com o seu povo, Deus como o Senhor de todas as coisas, e o povo como aqueles que estão debaixo da proteção de Deus. Uma vez que Deus abençoa o povo, assegura ao povo a sua sobrevivência e abençoa eles, nós temos a resposta que Deus espera que esse povo tenha, que é a obediência. Nós falamos que a obediência não é um artigo de troca que nós fazemos com Deus, numa relação de barganha. A obediência é a resposta que nós damos a Deus diante de tudo aquilo que Ele faz às nossas vidas. Vamos lá, o terceiro mandamento. Vamos ler todo mundo o terceiro mandamento junto? Vamos lá? Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu santo. Isso. Olha só, muitas pessoas pensam o seguinte, ah, eu não posso falar o nome de Deus, ou eu não posso falar, meu Deus! O meu Deus vira uma interjeição, mas você fala, não, você está quebrando o terceiro mandamento. O terceiro mandamento, ele é um pouquinho mais profundo do que simplesmente falar ou não falar o nome de Deus. Quando nós analisamos o texto, nós temos aqui, ó, não tomarás em vão. O que significa algo em vão? Vão, aqui, significa algo vazio, nulo, inútil e sem propósito. Ou seja, o que o mandamento de Deus proíbe, não é que a gente pronuncie o nome de Deus, mas é o cuidado que nós temos que pronunciar o nome de Deus para não pronunciarmos e não profanarmos o nome de Deus pronunciando de forma inútil, de forma vã, com nenhum propósito. Como nós chamamos Deus e como nós invocamos o seu santo nome, tem que ter e requer de nós um certo grau de intencionalidade. Por quê? Porque o nome do Senhor é a sua própria pessoa. O nome de Deus ou o nome de personagens importantes no Antigo Testamento expressa não somente a palavra que é usada para chamar uma pessoa, mas em muitos casos expressa a essência daquela pessoa. Por exemplo, Abraão. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Abraão significa o quê? Pai de muitas nações, que é realmente aquilo para o qual Abraão foi chamado para ser. Jesus, o nome de Jesus. Jesus é o Senhor Salva. Que é nome mais adequado a Jesus do que Senhor Salva, porque Ele é o nosso Salvador. Quando nós falamos o nome do Senhor, nós estamos falando o nome pessoal de Deus. Lá quando Deus aparece para Moisés na Sala Sardente, eu sou o que sou. O que nós chamamos aí de Yavé ou Javé, o nome que Deus tem no seu RG. É o nome pessoal, é o nome da aliança, que expressa quem Deus é. Então, por que nós temos que tomar cuidado ao invocar ao Senhor? Por que nós não estamos falando simplesmente de um nome? Mas nós estamos falando da própria pessoa de Deus. Então, tomar cuidado com o nome, significa tomar cuidado e zelar pela própria pessoa. E olha só, esse mandamento, ele é meio que diferente, porque parece que é algo não tão relevante, que tem uma punição severa. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará o quê? Impune. Ou seja, quem lida com as coisas de Deus e com a pessoa de Deus de forma inapropriada, de forma nula, de forma vã, de forma inútil, sem propósito, incorre em quê? Em pecado. Pecado em que sentido? Em pecado em você não dar a devida importância ao Senhor nosso Deus. Em considerarmos Deus alguém ou algo normal e ordinário. O nome de Deus, ele é sagrado. Não no sentido da pronúncia propriamente dita, mas naquilo que o nome significa. O que o nome expressa? Expressa a pessoa de Deus. Então, quando você, na oração, diz Senhor, não é um mero vocativo, mas é você reconhecer que esse Deus é o seu Senhor e você, de forma intencional, se dirigir a Ele de acordo com as características dEle, com o relacionamento que você tem com Ele e de como você se submete a Ele. E não fazer isso ou fazer isso de forma inapropriada, incorre em pecado. Então, aquelas interjeições, meu Deus! Note como nós invocamos o nome de Deus de forma fútil, de forma inútil. Então, isso demonstra o quanto o nome de Deus é ou não importante para cada um de nós. Você fica falando o nome da sua esposa de forma indevida na frente de outras pessoas? Não, porque você apanha depois em casa, né? Seu Mário também. Você vai dar o nome do seu filho para o seu cachorro? Não vai dar. Por quê? Porque o nome tem essa conexão com as pessoas. O quanto o nome de Deus é importante para nós. Não somente no seu aspecto da palavra, mas isso, ela expressa o quanto nós consideramos Deus como alguém relevante e importante dentro das nossas vidas. Então, no Antigo Testamento, tomar o nome de Deus em vão significa, em primeiro, blasfemar contra o próprio nome de Deus, ou seja, você amaldiçoar o nome de Deus, você falar coisas feias a respeito de Deus. E no Antigo Testamento, a pena era severa. Você blasfemava. O que acontecia com você? Você era sentenciado à morte. Falsos juramentos. Por que a gente jura? Você já pensou? Parou para pensar? A gente jura porque a nossa palavra não basta. Nós precisamos legitimar a nossa palavra trazendo um poder e uma autoridade muito maior do que a minha palavra. Por isso que Jesus vai ensinar o quê? Não jure por nada. Seja a sua palavra o quê? Sim, sim. Não, não. E o que passa disso vem de quem? Do maligno. Muita gente jura em nome de Deus. Mas quem diz que Deus está lá para confirmar e para homologar aquilo que você está jurando em seu nome? Falsas atribuições, visões ou profecias. E no Antigo Testamento, a impureza cerimonial também era um atentado contra o próprio nome de Deus, porque o nome simboliza a própria pessoa de Deus. Agora, como é que nós podemos entender esse mandamento, o terceiro mandamento, dentro do nosso contexto do Novo Testamento, aqui da nossa vida? Olha só o que o nosso breve catecismo, ele pergunta na pergunta 54. Que exige o terceiro mandamento? Vamos ler todo mundo junto? Três e... O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Por que você zela em ter um cuidado especial com tudo aquilo que está relacionado com Deus? Porque você teme a Deus, você tem um respeito enorme por esse Deus. Assim como nós respeitamos a memória e ao nome do nosso Pai, imagina o Pai Celestial que nos criou e que nos fez e que nos redimiu, nos tirou da terra do Egito. Veja que é um compromisso sério aqui de um uso reverente. No mundo é legal ser irreverente. É aquela pessoa engraçada que não tem, que é jocosa, sabe? Mas com Deus a irreverência custa caro. Por quê? Porque Deus é santo. Isso não quer dizer que Deus exige um formalismo para se relacionar conosco. A reverência está onde? No nosso coração. O seu coração é reverente? Você se comporta de forma reverente diante de Deus? E o que proíbe o terceiro mandamento? Vamos lá, lê de todo mundo junto? O terceiro mandamento proíbe toda a profanação, o abuso das coisas por meio das quais Deus se fez conhecer. Olha só, nós podemos profanar as coisas santas de Deus. O que é profanar? Literalmente é sujar, é vilipendiar, é desrespeitar. Com a nossa atitude, nós podemos lidar com as coisas de Deus de forma errada e inapropriada. O nome de Deus, pra nós, é um nome precioso, meus irmãos. Chamar esse nome pra gente significa muita coisa. Jesus nos ensinou na oração dominical a nos dirigirmos a Deus como? Pai nosso. Como nós nos dirigimos a Deus, de um lado expressa o nosso entendimento a respeito de Deus, mas pela via contrária, o como nós assimilamos e nos relacionamos com esse Deus que nós estamos chamando. Então, nós não podemos profanar no sentido de tornar comum. Profanar significa isso. É algo que é sagrado, você torna comum. Você torna normal. O nome de Deus não é um nome normal. E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente na maneira de falar e de se expressar, para nós não invocarmos a presença de Deus de forma indevida. E a gente faz isso a torto e a direito dentro da nossa vida. Quando nós não interiorizamos dentro do nosso coração, que o nome de Deus faz parte da essência de Deus. E por isso esse nome merece todo o nosso respeito. Usar o nome de Deus em vão hoje. Por exemplo, usar o nome de Deus para o que é falso. Para aquilo e associando àquilo que não é verdadeiro. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quando nós atribuímos a Deus algo que Deus não fez. E quando não atribuímos algo que Deus está fazendo. Jogando na conta de outras pessoas. Usar o nome de Deus para aquilo que é fútil. Você não invoca as autoridades seculares em qualquer momento, em qualquer instante. Dado que nós sabemos a importância que as autoridades têm. Isso não quer dizer que nós não podemos clamar a Deus a todo momento e a toda hora. Isso está relacionado novamente ao quê? A motivação e ao nosso coração. A como nós entendemos esse Deus. Você pode chamar pelo nome de Deus todo momento, a cada segundo. Desde que essa invocação seja uma invocação o quê? Reverente. Uma invocação que faz com que você reconheça quem Deus é. E a importância que Deus tem dentro da sua vida. E olha só. Usar o nome de Deus para aquilo que não é autêntico. Ou seja, para aquilo que pode ser ou imitação. Ou coisas que nós consideramos que seja de Deus, mas não são. Então é muito importante nós entendermos qual é a essência de Deus. E o que Ele necessita e requer de cada um de nós. Para que possamos nos dirigir a Ele de forma apropriada. Hoje em dia tem aquele negócio. Não, que eu sou íntimo com Deus. Eu chamo Deus como eu quero. E eu me dirijo a Deus como me dá na telha. Olha, não sei se isso está lá muito certo. Porque você pode usar certas palavras e se dirigir a Deus em certas condições. Que mostra que na verdade você não é íntimo de Deus. Que você na verdade está avacalhando com Deus. Que Deus para você não é o Senhor de todas as coisas. É um serviçal. Que está a todo momento com você, mas tem funções diferentes. Capitou a ideia? Veja só o que Paulo diz lá em Colossenses 3,17. Tudo o que vocês fizerem em palavras ou ações, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus por meio dele. Para nós cristãos, tanto quanto o nome de Deus Pai é importante, o nome do seu Filho Jesus Cristo é importante. Porque Jesus Cristo é Deus junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Então o terceiro mandamento não é referente apenas a Deus Pai. É referente a Jesus Cristo e é referente ao Espírito Santo também. Porque é um só Deus. E como que nós podemos honrar o nome de Jesus hoje no Novo Testamento? Quando em todas as coisas da nossa vida, nós fazemos para a glória do nome de Jesus. O que você está fazendo? Está honrando o nome de Jesus ou você está sujando o nome dele? O nome limpo é um ativo caro na praça. Ninguém gosta de ter o seu nome lá no Serasa. Por quê? Porque isso pode trazer uma série de dificuldades para você. O nome limpo é muito precioso. O nome de Jesus Cristo é o nome mais limpo que existe. Não seremos nós que vamos profanar esse nome. Olha só o cuidado de Paulo. Em palavras e em ações. Então não tomar o nome do Senhor em vão não é apenas falar algo impróprio. É viver de maneira inapropriada a sua identidade de cristão. Meus amados irmãos, nós somos cristãos. Imitadores de Cristo. Não deixa que o nome de Cristo, nosso Senhor, seja vilipendiado por causa do seu mal proceder. Olha só o que o Kevin DeYoung fala. Algo muito legal. Olha só. Obedecemos ao terceiro mandamento vivendo como cristãos. Falando e fazendo tudo de acordo com o nome da família. Cristo é o nosso nome da família. Porque em Cristo nós somos uma família. Você não honra o nome da sua família? Honra, né? Você briga por causa da sua família. Para honrar o nome da família. Tem um nome mais importante para nós honrarmos que é o nome de Jesus Cristo. Pois quando fazemos tudo o que fazemos. E fazemos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Mostramos que esse é o nome que valorizamos. O nome que amamos. E o nome que está acima de todos os nomes. Você vem na igreja, levanta a mão e fala que o nome de Jesus está acima de todo o nome. Mas no seu proceder, você faz com que aquele nome que você declarou como sagrado, seja para outras pessoas. E à vista de outras pessoas, o quê? Profano. Está vendo o crente? Deu calote de novo. Está mentindo. Está vivendo pior que ímpio. É o seu nome que está na parada? Não. É o nome daquele que você diz crer, que é Jesus Cristo. Então nós temos um compromisso muito sério com o nome de Deus. Por quê? Porque nós carregamos o nome de Deus, o Senhor Jesus, o nosso DNA agora como novas criaturas. O convite é que a gente possa honrar o nome de Deus. E fazer tudo para a glória do nome de Jesus. Última coisa desse mandamento. Você já parou para pensar por que em toda oração nós terminamos dizendo em nome de Jesus, amém? Porque o nome de Jesus expressa que Deus só ouve aquela oração por intermédio daquilo que Cristo fez em você, morrendo na cruz por você, salvando você e se colocando diante de Deus como seu representante. A gente tem um procurador forte lá no céu, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que é em nome de quem Deus ouve todas as nossas orações. Então orar em nome de Jesus não é para a sua oração subir mais rápido ou para subir mais forte. Ou para pegar um impulso e romper o teto. Não? É porque você reconhece que Deus só ouve as suas orações, não é pelos seus méritos, mas é pelos méritos de Jesus. Olha só como o nome de Jesus é precioso. O nome de Jesus é preciosíssimo. O quarto mandamento é o mandamento mais extenso do decálogo e aquele que menos entendemos. Por quê? Porque é o único mandamento que na prática nós não cumprimos. Oh, nós não cumprimos o quarto mandamento? Sim e não. Vamos ler o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas. Nem teus servos ou servas. Nem teus animais. Nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Depois, em seis dias, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então o sábado é para quem? Todo mundo. Inclusive para os animais. Todo mundo tinha a obrigação no Antigo Testamento de parar esse dia da semana e descansar. Porque o texto diz que Deus descansou. E é justamente esse o sentido da palavra sábado. Sábado significa descanso. E esse descanso era para ser santificado. Olha só que legal. Na Bíblia nós temos várias dimensões de coisas. Nós temos as dimensões das coisas físicas, palpáveis. Nós temos a dimensão das coisas imateriais, por exemplo, seu coração, a alma. Mas tem outras coisas na vida que você mensura, mas você não vê, por exemplo, o tempo. O que é o tempo? O tempo é o que está passando agora. Cada piscar daqueles pontinhos é um segundo que se foi. É um segundo a menos para ouvir o Senhor. Mas o sábado significa que Deus, ele santificou até o tempo. Que Deus santifica não apenas as coisas, materiais ou imateriais. Deus santifica o tempo. Prepara esse tempo específico para uma certa finalidade que nós vamos ver em seguida. A lei do sábado, ela antecede a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei do sábado aparece lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3. É o primeiro mandamento, assim, para valer. Ó, você não vai comer do fruto e no sétimo dia você vai o quê? Descansar, porque Deus descansou. Então, pela antiguidade e pela importância e relevância, para o judeu o sábado era algo insubstituível e algo sacrosanto. Era, de fato, um dos mandamentos mais importantes para o judeu. O primeiro mandamento era não idolatrar. O segundo era guardar o sábado. Por isso que Jesus arranjou várias confusões por causa do sábado. Por quê? Por que Jesus fazia? Jesus fazia coisa que a lei proibia. Jesus curava as pessoas. Onde já se viu curar alguém no sábado? Mas olha só a loucura. Curar não é fazer o bem. Então, nem o bem você pode fazer. Nem os atos de misericórdia. Você tem que ficar sentado lá, inerte. Tá vendo como esse mandamento é complexo? Como que é o shabat, que é o sábado na concepção judaica? É o mandamento mais importante por ser o mais longo e o mais detalhado. É o mandamento que antecede a lei. E o mandamento que proíbe qualquer atividade de trabalho direcionado para adoração e descanso. Então, o sábado tem dois propósitos. Número um, descansar. E dois, adorar. As principais festas judaicas, todas elas caíam no sábado. O dia da expiação era no sábado. As principais festas eram no sábado. Por quê? Porque o sábado é o dia mais importante. Porque é o dia em que você adora e você descansa. Então, Deus proibia você de fazer as coisas no Antigo Testamento. Não é porque Deus queria deixar você em tédio. É porque Deus queria que você descansasse. Olha só a coisa importante e legal do dia de sábado. Todos os dias. Imagina as pessoas no contexto antigo. Tem que trabalhar para viver. Tem que trabalhar, ir lá, arar a terra, plantar, caçar. Parar todo dia, religiosamente. Porque no dia em que ele não vai atrás da comida, a comida não vem atrás dele. Ele passa fome. E o que é, para uma pessoa antiga, da antiguidade, que tem que trabalhar todo dia, para comer, para sobreviver, ter que parar um dia? O que é isso? É você se abster do trabalho. É você correr o risco de não ter o que comer. De não ter o que dar para as pessoas. E o que Deus quer com isso? Deus quer que o seu descanso seja um ato de dependência da graça de Deus. Você trabalha seis dias, mas no sétimo você descansa. Sabe por quê? Porque esse descanso testifica que não é pelo seu esforço que você sobrevive. Mas é pela graça de Deus. Naquele dia que você não está trabalhando, Deus está trabalhando por você. O maná. Caia maná do céu. O pessoal comia das coisas finas lá no deserto. Caia maná. Caia que dia? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado não. E qual que era o mandamento? Na sexta-feira você pega o dobro da porção do maná. Porque no sábado não vai ter maná. É o cuidado de Deus até quando você não pode trabalhar. É até quando você tem que descansar. E a lei do descanso já está aqui. É inovação judaico-cristã. Esse negócio de fim de semana. Porque no contexto antigo não tem dia de pausa para trabalhar. É de segunda a segunda, de sol a sol. Já pensou? O que seria da nossa vida sem fim de semana? Já pensou? Gosta nem de pensar. Viu como é importante? A lei do sábado vale para o crente hoje. Vale ou não vale? Vamos fazer o você decide aqui. Vocês não são desse tempo. Liga o 0800 lá. Tinha sempre dois episódios prontos. E de acordo com a escolha, um era veiculado e o outro se perdia nos arquivos. Não sei se no YouTube hoje tem os finais perdidos e não escolhidos do você decide. Eu sou dos grandes tempos em que o Tony Ramos apresentava. Não faz tempo? Tem jovem aqui que não sabe nem de quem eu estou falando. A lei do sábado vale ou não para hoje? Então tem que ser ceboso na resposta. Sim e não. Quer ser mais chique? Depende. Vamos para os contras e depois a gente vai para os prós? Vamos começar pela história pelo completo. Jesus sempre teve querelas e discussões a respeito do sábado. Mas todos os evangelistas são unânimes em defender que Jesus nunca violou o quarto mandamento. Jesus nunca quebrou o sábado. As pessoas achavam que Jesus estava quebrando. Mas Jesus ensinou que Jesus não estava quebrando o mandamento. Por quê? Porque naquele dia era justamente aquilo que era para fazer. Então a gente pode ver alguns aspectos de como a lei do sábado não vale para nós hoje. Como um dia santo e sagrado. Veja só. Marcos 2, 27 a 28. É a famosa história que no dia de sábado Jesus e seus discípulos vão fazer o quê? Vão debulhar trigo para comer. E o pessoal fica escandalizado. Mas como? O pessoal está fazendo o sábado. E o que Jesus fala? O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então Jesus coloca o sábado no seu devido lugar. O sábado não é Deus. O sábado não é objeto da nossa adoração. O sábado é o quê? É o cuidado de Deus para nós. E não o contrário. Então a vida do ser humano, ela é maior do que a lei do sábado. Se no sábado tem alguém morrendo, a lei abre exceção para você quebrá-la. Se tem animal perdido, preso, morrendo, você deve quebrar o sábado. A vida, meus irmãos, quem estuda a lei aqui sabe. A vida é o valor máximo. Não existe lei que impeça qualquer aspecto da vida continuar. Então se você está entre a vida e a morte, não tem lei que regula isso. Você tem que sempre escolher o quê? A vida. Porque a vida é o bem maior. É o ativo principal que a gente tem. Assim pois, o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Então, é óbvio, né? Jesus é o criador de todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele que criou o sábado. Então é ele que vai dizer como que o sábado tem que ser obedecido. Então, olha só que coisa engraçada. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes estavam falando para Jesus, que é o criador de todas as coisas que ele estava descumprindo o sábado, que Jesus mesmo criou. Cara da mão ressequida. Jesus cura a cara da mão ressequida e vem novamente o pessoal encher a paciência de Jesus por causa do sábado. E Jesus responde o quê? Ele responde com a pergunta. O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Eu curei o cara. Então eu fiz errado? Eu quebrei o sábado? Então eu teria que mandá-lo embora? Ah, hoje é sábado. Volta amanhã. Ao vê-la, Jesus chamou a frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. É o que diz lá em Lucas 13, 12. Então as pessoas, na época de Jesus, elas tinham uma visão legalista do sábado. A gente falou sobre legalismo na pregação. Então as pessoas achavam que guardando o sábado de forma apropriada, elas obtinham o quê? Favor de Deus. À frente dele estava um homem doente. Veja que todas as vezes que Jesus tem um problema com o sábado, com o sábado, é com respeito ao quê? Aspectos importantes da vida. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos soriseus e aos peritos da lei. É permitido ou não curar no sábado? De um lado, Jesus relativiza a lei do sábado. Por quê? Porque na lei do sábado vale o quê? Fazer aquilo que é o correto. Exercer misericórdia. Salvar uma vida. Você está lá passando por alguém, tudo estrupiado. Você pode se comportar como sacerdote, como levita. Passa reto porque você tem que ir para o templo. Você está ao caminho da igreja aqui, tem um acidente lá. Não venha para a igreja se tiver um acidente lá e você tem que ajudar. Não vem. Vai lá, ajuda porque você já está fazendo a sua adoração lá. Não, eu tenho que ir para a igreja adorar o Senhor. Não, ele, alguém vai vir. Jesus relativiza o sábado não como uma lei cega, como uma lei sem sentido, mas traz de novo ao sábado aquilo que é a sua essência, de você descansar no Senhor e você adorar a Deus nesse dia, em especial, por meio das suas ações, fazendo, se possível, aquilo que é ato de misericórdia para com o outro. Portanto, não permitam que ninguém os julgue, é o texto que a gente lê hoje, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Não julguem as pessoas por causa disso. Então, se a pessoa não segue o sábado, a dimensão da fé dela é aquela. Essas coisas são sombras do que haveriam de vir na realidade, porém encontram-se em Cristo. Sábado é o quê? Sábado é uma lei que é a sombra da realidade que é Cristo. Cumpríamos o sábado no seu aspecto literal, porque Cristo ainda não havia chego. Mas uma vez que Cristo chegou, Ele cumpria a lei do sábado e nele nós cumprimos também a lei do sábado. Dos dez mandamentos, o quarto mandamento é o único que caiu em desuso e caducou por causa de Cristo Jesus. Olha só o que Calvino fala. Não há dúvida de que pela vinda do Senhor Cristo, a parte cerimonial desse mandamento foi abolida. Os cristãos devem, portanto, evitar completamente a observância supersticiosa de dias. O que é observância supersticiosa? É você guardar o dia achando que aquilo vai trazer uma mágica especial na sua vida. Nós não guardamos os dias nesse sentido. Então, dentro da nossa tradição, a guarda do sábado não acontece da forma como acontecia no Antigo Testamento. Por quê? Porque a realidade do sábado já veio e a lei do sábado foi em Cristo cumprida. E quando nós estamos em Cristo, nele cumprimos a lei do sábado no seu aspecto formal, de dia. O Bibi Warfield, Cristo levou com ele o Shabbat, a sepultura, e da sepultura trouxe o dia do Senhor na manhã da ressurreição. A frase muito legal. Então, Cristo levou para a sepultura o sábado para trazer o quê? Para nós. A realidade do primeiro dia, que é o domingo, que é o dia da ressurreição. O que se comemora na ressurreição de Cristo? O nosso descanso eterno. Então, nós celebramos um descanso muito mais pleno do que os judeus celebravam no Antigo Testamento. Os judeus celebravam o descanso da semana. Nós celebramos no domingo o quê? O descanso eterno que nós temos em Cristo. Jesus nos assegurado aonde? Na ressurreição. Por isso que crente não se reúne sábado para sua adoração principal. Se reúne quando? No domingo. Ah, mas por que domingo? Agora vamos para os aspectos positivos dessa lei que com Cristo ganha uma repaginada. Parece haver uma tentativa deliberada no Novo Testamento de considerar o dia do Senhor um novo tipo de sábado relacionando ao dia da ressurreição. Então, se você vê em Marcos 16, Lucas 24, João 20, você vai ver que o foco está no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Domingo vem da expressão dia do Senhor, que é o dia da ressurreição. Então, por que que Jesus rea no primeiro dia? Isso não é uma marca importante para aquilo que os discípulos deveriam fazer depois? Que de fato acontece quando nós vemos atos, as cartas e quando nós vemos lá em Apocalipse 1, 10, quando a revelação vem no dia de domingo. Nós vemos que os apóstolos, os discípulos, após a ressurreição, se reuniram nesse dia do primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Então, o cristianismo, a realidade do evangelho, trouxe uma reaplicação da lei do sábado, considerando que o sábado, ele é cabalmente, completamente cumprido em Cristo. E como Cristo agora é a baliza que avalia que a lei do sábado caducou, é em Cristo que nós revemos esse dia que é um mandamento eterno, que está no quarto mandamento. Então, para nós, o dia de descanso, oficialmente falando, não é mais sábado, é o domingo, que é o dia da nossa celebração. Por que que a igreja, por que que nós reunimos domingo aqui? Ah, mas é porque é fim de semana. Mas por que que é fim de semana? Porque é domingo. E por que que é domingo? Porque é o primeiro dia da semana quando Jesus ressuscitou e desde que a igreja é igreja, o mundo ocidental é o mundo ocidental e isso se transformou em um padrão para cada um de nós. Pergunta 58. O que exige o quarto mandamento? O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada sete, para ser um dia de santo descanso e dedicado ao Senhor. Então, essa é a interpretação nossa, presbiteriana, reformada. Que nós guardamos um dia como um dia para nos dedicarmos a quê? Ao serviço do Senhor. A gente pode ter culto na segunda? Pode. Pode ter culto na terça? Pode. Quarta, quinta, sexta, sábado. Até no sábado pode. Mas a reunião oficial, o dia separado para que toda a igreja, em todas as partes do mundo, se reúnam para adorar ao Senhor e fazer os seus exercícios espirituais, é quando? Domingo. É um dia separado para isso. É um dia para reunir para o culto. É um dia para descansar do trabalho. Então, veja que os dois princípios da lei de Moisés estão presentes. Adoração e descanso. Adorar e se deleitar na criação, descansando dos seus afazeres. Porque quando você descansa um dia, você está fazendo o quê? Exercendo a sua fé e a sua confiança num Deus que, mesmo quando você está descansando, ele proveu o necessário para você não morrer de fome naquele dia. Mas para nós, vem um terceiro aspecto do sábado, na reinterpretação do Novo Testamento, que é a contemplação diária do descanso perpétuo em Cristo. O sábado para nós, já se cumpriu em Cristo. Mas para nós, ainda vai chegar o dia em que o descanso eterno vai acontecer. Então, todos os dias, nós olhamos para frente com a esperança de que o sábado eterno possa acontecer nas nossas vidas. E todos os domingos que nós nos reunimos, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque é pela morte que nós fomos sepultados para esse mundo. E com a ressurreição, nós somos chamados a viver uma nova vida. Que um dia, vai entrar no seu descanso final. Então, ressurreição tem tudo a ver com o sábado. Porque Deus nos promete o descanso final de todas as nossas fatias. Então, o tempo de trabalhar é aqui. O tempo do enfado será aqui. Um dia, vai acabar tudo isso. E vai vir um tempo de descanso. Nós viveremos em um novo céu, em nova terra. Em que até o trabalhar será o maior prazer para cada um de nós. Porque você acha que você vai ficar jogando Playstation lá no céu? 24 horas? Não. Lá no céu, vai ter muita coisa para a gente fazer. Muita coisa legal. Lá no céu, até limpar banheiro vai ser um negócio prazeroso. Olha só que bênção. Até lavar louça vai ser para a glória de Deus. Você não vai sentir peso nessas coisas. O peso que nós sentimos nessas tarefas é decorrente do nosso pecado. Que nos condenou a essa miséria. Mas no céu, meu irmão, eu já estou no céu. O que eu não vou fazer lá? Jesus está lá presente. O que eu não vou fazer? Eu vou me candidatar para limpar, para engraxar o sapato de Jesus todo dia. E vai ser uma maravilha para mim. Esse é o descanso eterno. Descanso não é aquele descanso passivo. Sabe? Aquele descanso lá. Porque essa é a nossa visão do céu. Que a gente vai chegar no céu e vai ter uma rede lá. E a gente vai deitar na rede e a gente não vai sair da rede. Meu irmão, o céu vai ser tão legal. Tão legal. Vai ter tanta coisa legal para fazer. Nós vivemos com os olhos brilhando porque esse dia de descanso vai chegar para nós. O dia em que Jesus vai nos recompensar por todo o trabalho feito aqui. O dia em que Jesus bater aqui nas costas e falar, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te constituirei. Cara, não vale a pena viver para ver esse dia chegar. Mas até lá, nós convivemos com as contingências da nossa vida. Guardar o sábado foi cumprido em Cristo. E em Cristo nós cumprimos o mandamento. A tradição reformada vai dizer que nós precisamos separar esse dia de domingo para os nossos exercícios devocionais, para as nossas atividades espirituais. Por isso que é importante você vir na igreja no domingo. Vim ou não na igreja, te qualifica para a salvação? Não, porque a salvação nós temos em Cristo Jesus. Mas você vai se transformar em um crente maduro quando vem na igreja e se expõe publicamente a um cuidado mútuo. Por isso que é importante. É muito importante. É muito precioso. Ah, mas eu não posso sair de férias? Pode, ué. Férias é férias. Mas o meu problema é que as férias se estendem para a eternidade. O cara não vem, não vem, não vem. A coisa mais difícil é vir para a igreja. A coisa mais fácil é deixar de vir na igreja. Porque você não vem um domingo. Aí no próximo domingo já é uma dificuldade maior para não vir. Para vir. Aí você não vem dois. Na terceira, você já não tem nem peso de consciência a mais para não vir na igreja. E hoje que tem transmissão online, o cara lá está adorando a Deus, comendo pipoca e tomando guaraná. Então, ó. A gente precisa realinhar algumas coisas. Tudo isso eu estou falando para dizer e para finalizar que esse momento nosso é muito importante, meus irmãos. Muito importante. A gente faz parte do nosso sábado, que é o novo dia do Senhor. Que nós iremos celebrar até que Cristo venha. Porque quando Cristo vier, não vai ter mais separação de dia. Porque todos os dias serão dias de sábado, pleno descanso eterno na presença do Senhor. Até lá? A gente tem que chegar até lá. Com esperança. Contemplando. Descansando. Adorando. Fazendo aquilo que compete a nós como povo de Deus. Amém.